A Rosana está viajando Ela foi para Tibaia, perto de São Paulo Quem está falando? Ela foi viajando, vai chegar hoje É, ela vai chegar hoje Ali para as oito horas, ali para as dez horas da noite, a senhora volta de gato, ela está Por nada Amanhã a senhora liga para ela É a Austrália chamando, Austrália A Dona Rosana? Austrália? A Dona Rosana? É, ela foi na excursão lá num convento de Freira Perto de São Paulo Ok, nós vamos telefonar de novo Nós vamos telefonar de novo Ela vai voltar hoje Hoje? É, ela chega hoje É, hoje ali para as dez horas, a onze horas não está Na noite A noite, viu? A noite? É, a noite A noite Ah, right Ok, thank you Hã? Thank you É, ela vai chegar na base de dez horas, onze horas Ah, yeah It's her, um, relations from Austrália Hã? Neida Neida Sou Jairo? Neida Neida? Yes É, tá bem É, isso bem Neida, Austrália Como é que a senhora chama? Capiche? Understand? Ah, a senhora é mãe da Brigitte, né? Neida, from Austrália Hã? You tell Roseanne Ela vai, mais tarde, se ela volta a ligar, que ela está Ok, sorry, we don't understand Por nada Ok, yeah, Neida, from Austrália Tá bom É da França que tá falando? Yeah, ok É da França? Yeah, alright Bye bye Tá bom, tchau Tchau Tchau